Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos para mais uma resenha do carrinho cosco. Ó, gente, como vocês podem ver, eu gravei separado o vídeo do carrinho com o bebê conforto, porque as funções são diferentes, mas ele é um conjunto. Tá aqui o bebê conforto e o carrinho. Bem, gente, esse carrinho é bem legal mesmo, ele tem várias funções. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, ele bem deitado, ó, ele fica bem deitadão, daí se botar, que se quiser botar a criança dormir e tal, ó, bem deitadão, ele tem o estágio 1, ó, daí a criança fica um pouquinho mais elevadinha e tem o estágio que ele fica bem sentado. Vamos supor que a criança olha a TV ou fica sentadinha para comer, olha, deixa eu arrumar aqui. ó, ó, ele tem esses três estágios, ó, eles, ó, ele tem a mão gravando e a outra, ó, deixa eu só mostrar para vocês, espera aí. Ó, gente, olha, eu baixei esse daqui para vocês verem, ó, ó, ele pode ficar de pé ou assim, ó, gente. Para a criança botar o pezinho, para não ficar maiorzinho e tal, ó, vou mostrar ele todinho, ó, ele tem coisinha aqui para eu botar embaixo, para eu levar a malinha, ó, ele tem os suportezinhos da mamadeira, as coisinhas aqui, ó, os povos, o cinto dele é bem seguro, ó, gente, ele é bem seguro mesmo, entendeu? Não tem perigo. Ó, daí se quiser tirar aqui, ó, para lavar, ó, ele sai, tá? Eu tirei para lavar agora só, que porque eu vou vender, né, gente? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele fechadinho aqui, tipo, ah, se vocês quiserem sair, ó, gente, ó, para não pegar sol na criança, ó, deixa eu deitar aqui, que ele fica melhor, ó, assim, ó, eu usava mais assim na dúvida, ó, e tem a parte de, ó, daí tira aqui, e se vocês quiserem engatar, olha só, tu tira aqui, ó, gente, vocês tiram essas partes aqui, ó, do carrinho, ó, tirou. Quando o bebê é bem bebezinho, ó, vocês vão encaixar no carrinho, entendeu? É bem legal mesmo, ó, gente, encaixado, ó, ó, vocês encaixam ali, ó, aí bota o bebê conforto aqui, o nenêzinho, quando eles são bem bebezinho, né, gente? Porque daí ali é ruim de carregar o nenê, ó, e, ó, e sai para sair, ó, bem legal mesmo, ó, para embalar a criança, a criança fica bem mais sentadinho, então, ó, é bem legal, ó, ele encaixa, entendeu, o bebê conforto. E se quiser sair do carro também, ah, quer sair, leva o carrinho, bota o carrinho aqui, porque é mais fácil, se não quiser levar na mão, entendeu? Então, gente, era essa resinha de hoje, tá, o carrinho bebê conforto com carrinho, tá, gente? Eu gravei um vídeo separado do bebê conforto, mostrando a função, então, quem quiser ver, tá, no próximo vídeo aí embaixo, tá, gente? Então, era esse o vídeo de hoje, ó, o design dele. Aí, gente, eu acho ele lindo, lindo, lindo. Pena que agora a Duda já está grande e não usa mais, mas, olha, que lindo. E ele está bem novinho, bem novinho mesmo, ó. Então, era esse o vídeo de hoje, beijinho, tá? Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, hein? Deixe o seu like. E aí E aí E aí